Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 22 a 26 Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse estou vendo os homens eles parecem árvores que andam Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse não entres no povoado Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor não aceita ser um propagandista dos seus próprios milagres Ele propõe descrição, seriedade quando faz um milagre em função da fé para que as pessoas cresçam na compreensão do próprio Cristo e da abertura de suas vidas para o Pai É assim que Nosso Senhor faz um milagre Não para aparecer Não para fazer furor Mas para estimular o crescimento da fé Este é o propósito que Nosso Senhor tem ao fazer os milagres Mas a outra lição que podemos aprender ao ouvir a narrativa do milagre feito por Jesus É que Ele acompanha as manifestações do amadurecimento da pessoa Eu estou vendo os homens como se fossem árvores que andam E depois você vai enxergar o conjunto Vai enxergar tudo Deus sabe dos nossos limites Sabe das nossas dificuldades Tem paciência conosco Antes nos estimula a dar um passo depois do outro Sabe que podemos caminhar Sabe que podemos crescer De nossa parte Brote dentro do coração uma certeza O amor de Deus me conduziu até aqui E Ele pode levar-me a dar novos passos Para tanto Eu conto com a sua graça Que nem sempre vai se manifestar De uma forma estrondosa Cheia de estardalhaço Não A presença do Senhor é discreta Mas verdadeira Acompanha de verdade a nossa vida Como viver esta palavra? O Evangelho que ouvimos Diz que algumas pessoas levaram o cego a Jesus Ter a coragem de nos aproximar dele E ter a certeza de que também conosco Ele faz o que fez com aquele cego Um trato pessoal Leva o homem para fora do povoado Fora da multidão E realiza aquilo que a fé já havia plantado No coração do homem que estivera cego Palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.